misturei café na laranja e o resultado me surpreendeu eu tenho certeza que vai te surpreender também fica até o final dessa receita para você não perder nada para começar a nossa receita vamos colocar no liquidificador três laranjas picadas três ovos uma xícara de açúcar 200 ml de leite 150 ml de óleo e por enquanto nós vamos bater esses ingredientes aí muito bem por no mínimo aí uns cinco minutinhos bom já batemos agora vamos coar tá certo vamos levar para o refratário e vamos coar aproveita esse momento me diga aí de que cidade que você está assistindo esse vídeo eu já tô passando aí para te responder e te mandar aquele abraço especial e vamos coar novamente aqui e não tem segredo né gente o próximo passo é colocar três xícaras de farinha de trigo você pode colocando aos poucos e com a ajuda de um foi uma espátula ou até mesmo uma colher você vai mexendo até dar o ponto tá e você está gostando dessa receita deixe nos comentários aí se você tiver gostando e se você quer receber mais receitas coloque eu amo receitas fáceis para finalizar vamos colocar aqui uma colher de sopa de fermento vamos misturar mais um pouquinho não esquece de compartilhar essa receita com todos seus amigos a gente isso me ajuda muito e pra vocês não custa nada né bom agora vamos passar metade dessa massa da outro refratário vamos adicionar aqui duas colheres de sopa de café solúvel e vamos mexer até até dissolver todo esse café estou acelerando um pouquinho o vídeo aqui para não ficar cansativo para você está e se você tiver gostando dessa receita me dá uma notinha de um a 10 por essa receita eu fico muito agradecido quando vocês me dão essas notas ou gente primeiro agora vamos colocar a nossa massa branca sem o café e agora vamos colocar a nossa massa que a gente misturou o café e coloca de novo a massa branca então é sempre colocando de pouquinho em pouquinho tá até acabar a nossa massa vamos adicionar do café e assim sucessivamente vamos levar ao forno 180 graus durante 40 minutinhos e o nosso bolo está pronto olha só que coisa mais gostosa em gente café com laranja você já comeu o bolo assim me diga nos comentários se foi a primeira vez que você viu esse bolo aí tá certo eu conheci esse bolo esses dias e eu fiz e realmente me surpreendeu o gosto desse bolo muito gostoso espero que vocês tenham gostado dessa receita um abraço a todos e até a próxima